Se você colocar um Bolsonaro e um diplomata na mesma sala, os caras se matam, velho. Então, assim, a gente precisa retomar o caminho do crescimento, mas, assim, pergunta o seu projeto sobre o que... Eu queria perguntar algumas coisas, assim, tipo, legalização das drogas. A pauta é importante pra mim, obviamente. O que você acha sobre isso, entendeu? Minha opinião, rapidamente. A nossa legalização... A guerra contra as drogas, ela meio que falhou no mundo todo, né? Tanto que a gente vê, nos próprios Estados Unidos, uma mudança de paradigma político pra ir... Do mundo. Do mundo. É, do mundo inteiro pra aceitação da maconha como uma droga que pode ser consumida até recreativamente sem nenhum problema à sociedade nesse sentido. O Brasil ainda tá muito atrás muito atrás disso. Nem se discute, esse é o principal problema. E a gente, inclusive, perde muitas oportunidades de desenvolvimento industrial aqui no Brasil, porque a gente tem terras muito boas e a commodity maconha é muito cara, a gente poderia gerar muitos empregos e não sei o quê. Mas a gente insiste, infelizmente, de achar que a gente vai acabar com o consumo de drogas prendendo todo mundo que vende drogas ou, em alguns países, não é o Brasil, graças a Deus, mas prendendo quem usa drogas. Às vezes acontece, principalmente se você for de uma cor errada pros preconceituosos, né? Mas, e aí, cara? Qual que é a sua visão disso aí? Puxa, aí vai se decepcionar com a minha posição. Eu tenho uma visão um pouco mais antiga disso, tá? Sou contra aí a utilização de drogas. E eu tenho um passado, né, de juízo, assim, que eu tive processos contra grandes traficantes. E a gente sabe que esses caras, eles, assim, não é só droga, né? É a violência ali, a disputa, mandar matar o adversário. Mas isso é culpa das drogas em si? Ou isso é culpa delas serem ilegais? Dos dois, entendeu? Dos dois, dos dois. Porque você tem ali o cara praticando... Por que é culpa das drogas? Por que é culpa das drogas? Tem muitas drogas que são legais, que a gente usa em hospitais e não sei o quê. São drogas. Sim, mas usando uma agora. Exato, que é o álcool, que é totalmente legal. Ah, sim, mas ali você tem um mercado que é explorado, está associado à violência. Então, eu tenho, assim, um histórico de combate às drogas. Eu acho, né, que você liberalizar as drogas, tá? Essas drogas ilegais, você vai acabar gerando um grande problema para a saúde pública. Será? Vai liberar tudo. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, você falou da maconha. Sim. Não liberaram cocaína. Tá. Não liberaram heroína. Mas e a maconha, no caso? Sim, mas daí você vai liberar até onde você vai chegar, entendeu? Vai liberar tudo. Mas a maconha se sairia... Não é, não é... Sim, com todo respeito. Mas tu não acha que isso deveria ser, pelo menos, debatido? Não, debatido, eu acho... Você pode debater, não tem problema nenhum. Eu acho, sim, debater... Isso eu acho errado. Se a gente criminalizar discussão, isso é péssimo. Liberar a expressão. Respeito a tua opinião, não tem problema nenhum. E eu não preciso tratar o cara que pensa diferente de mim, como eles fazem nesse mundo polarizado, como um inimigo. Mas o que eu quis dizer, na verdade... Mas o que eu quis dizer, na verdade... Não entendo. Por que você acha isso bom para a sociedade? Então... Você nem sabe que causa várias distorções, você enriquece os bandidos. Por que você acha isso bom manter isso? Eu não consigo entender o motivo. Aí eu tenho uma opinião diferente, que eu estou falando para você, né? Eu sou contra a utilização de drogas, tá? E eu sou contra o tráfico. Mas você utiliza drogas, você já bebeu? Hã? Você já bebeu? Bebi. Agora estou comendo água. Hoje você não bebe mais. Está clean nesse sentido. Mas, tipo, você já bebeu. Você não é contra a utilização de drogas. Isso é mentira. Não é diferente. É a mesma coisa. A única diferença é que é ilegal. A gente tem uma divergência de opinião. Eu acho que sim também. Para você ter uma liberalização geral das drogas, você tem que ter um movimento mundial. Que está tendo? Porque senão... Você não tem. Nos Estados Unidos, você não liberalizou as suas drogas mais pesadas. Mas estou falando uma coisa. Você gera um risco de gerar aquele turismo de drogas. Isso é péssimo também. O Brasil está de sacanagem, cara? Eu acho que sim. Porra! A gente já é turismo de drogas. A gente já é turismo de criminosos. Exato! Exatamente! Exatamente, não é porque as drogas são ilegais. E as drogas são ilegais. Não, Moro, desculpa. Eu entendo. Eu entendo a sua posição, tá ligado? Não, a gente tem uma divergência de opinião. Mas assim, isso não significa que eu não te respeito. Ela é um pouco hipócrita, na minha opinião. Na minha opinião... É, porque se você consome drogas... Não, diferente, diferente. Não é diferente, cara. Por que é diferente? Aí a gente não vai encontrar uma convergência de opinião. Vamos seguir e tal. Mas aquilo que eu te falei, entendeu? Acho que a gente tem que respeitar a opinião alheia. Sim, eu entendo. Respeito, quem pensa diferente de mim... Eu tinha lá... Meus filhos estudaram numa escola lá em Curitiba. Anjo da Guarda. Uma escola particular lá. Ensino fundamental, principalmente. Comecinho ali de... Não, tinha também ensino médio, até determinado período. Ele tinha até um lema que achava bacana. Então ainda mora lá? Hã? Então ainda mora lá? Moro lá, moro lá. Eles tinham um lema na escolinha que repetiam como mantra. E eu achava bem legal, que era... Eu sou uma pessoa que tem dignidade, eu me respeito, eu respeito os outros. Mas assim, ideias, cara. A gente tem que ter a total liberdade para debater, concordar e divergir. Isso eu acho que é fundamental. Sim, sim. Eu estou tentando debater. A questão é que, para mim, é meio ruim um político hoje em dia, em 2022, ser contra a legalização da maconha, por exemplo. Sim. Porque é um teste que já foi feito nos maiores países do mundo, foi feito no Uruguai. E algum chegou aqui e falou que ia liberalizar dos... O quê? Não sei, dos candidatos aí a presidente. Não, porque todo mundo tem medo da percepção política. Mas da coisa... O que será que a sociedade pensa dessa porra? Não tem um plebiscito dessa porra? Mas nesse caso, eu, tipo, tem certas coisas como liberdade de expressão, por exemplo. Meu, não tem nenhum governo que tenha o direito de falar o que você deve pensar ou o que você deve expressar, entendeu? Isso é totalmente... E eu acho que não tem nenhum governo que deveria dizer para mim o que eu devo colocar no meu corpo ou não ou o que eu devo deixar de colocar no meu corpo ou não. Porque a porcaria é do meu corpo e eu faço o que eu quiser com essa porcaria porque é meu. Entendeu? Eu posso, se quiser, eu pulo num prédio e me mato. É meio que a liberdade que a gente tem, tá ligado? Sim, sim. Então, por que você acha que o governo deveria ter o direito de impedir alguém de usar uma substância que ele totalmente quer usar, se não vai prejudicar ninguém? Por exemplo, a maconha, que é consumida em vários locais sem nenhum problema, não tem tantos problemas contra a saúde quanto o álcool, entendeu? É, mas aí a gente começa a entrar numa discussão assim, sinta de segurança, a pessoa pode ser obrigada... Então, você proibiria o álcool, por exemplo? Então, é certo. Você acha que faz sentido a gente proibir o álcool? Tem países que proíbem lá. Mas você, por que você é contra de proibir o álcool? Ah, faz parte de um costume tradicionalmente aceito, as pessoas consomem e sem que tenha grandes níveis de perigo, sei lá. Então, a diferença da maconha é se é tradicionalmente aceito ou não? Não, olha, eu já te falei, a gente tem uma divergência. Mas eu estou querendo explorar essa divergência, pô. Não, vamos encontrar um ponto comum aqui, vamos andar. Mas é que você tem que defender a tua ideia. Não, mas eu defendi... Como presidente, tu não pode falar essa minha ideia e ponto, tá ligado? Não, eu acho que o debate é livre na sociedade, a sociedade está livre para discutir todos os temas, não existe isso de tabu que não pode discutir. Se a sociedade fosse a favor, você vetaria, por exemplo, a maioria da sociedade passa um... Não, aí tem que... Aí que a gente falou naquele negócio do Congresso lá, que é esse tipo de coisa que não passa, entendeu? Tá, eu sei, isso eu sei, eu sei que não passa. Pois é, que para mim isso daí é... Na minha opinião, temas que a sociedade gostaria que fossem realidade, deveriam ser pelo menos conversados, no sentido de, porra, olha só, isso aqui é uma demanda da sociedade, bora debater isso aqui o caralho e dar uma resposta para os caras. É, é porque, tipo, os seus motivos para ser ilegal não me convenceram como razoáveis, entendeu? Mas veja só, como é que a gente está hoje, o pessoal fala da descriminalização, o consumo hoje não é mais tratado como crime, foi uma evolução da eleição, eu concordo com isso, aí é um problema de saúde pública, né? Agora o tráfico, o tráfico realmente gera muito, na minha opinião, é um risco para a sociedade... Porque é ilegal, se não for, não vai ter tráfico. É, mas olha, e o consumo de drogas põe as pessoas também a risco. Então, mas na minha visão, tipo, proibir causa mais malefícios às pessoas, à vida das pessoas, do que a gente liberar, porque liberar, ok, vai ter um malefício da saúde. É válido discutir isso com a sociedade. Sim, mas se você proíbe, você cria toda essa máquina ilegal, que aí eles vão procurar outras maneiras de ganhar dinheiro também, aí eles vão assassinar, eles vão sequestrar, e vão criar um poder... A maconha dá tanto dinheiro para esses caras, velho, que eu preferia que dessem para empresários honestos, não para pessoas que vão usar esse dinheiro para financiar crimes e comprar os nossos políticos, é que não faz sentido. Por isso que eu entendo a sua posição e eu respeito. Eu já não sei se dá tanto dinheiro, viu, porque a gente já tinha... A cocaína também, eu acho que tinha que liberar a cocaína, eu acho que tinha que liberar todas as drogas. Aí não dá, monarca, aí realmente tem uma divergência grande de opinião aí. E cogumelo, o que você acha de cogumelo? Cogumelo? É. Depende, a plantinha... Não, o cogumelo que deixa doidão. Champião, champião, champião. Não, que deixa doidão, pô. Champião? Você sabia que cogumelo que deixa doidão cresce em todos os pastos do Brasil? Não, o cogumelo não... E que ele não é proibido, porque é impossível proibir, porque ele cresce em todos os pastos. E ele tem um efeito alucináutico muito mais potente do que a maconha? Aquele cogumelo que come no estrogonofe, assim, tá liberado. Não, é, o champião, o champião tá liberado. Champião tá liberado. Entendi. Outro caso que eu queria... Outro caso que eu queria...